ae galera do canal ciranda vídeo estamos aqui hoje 7 de setembro de 2017 feriadão da independência e nós vamos aqui até agora eu estou sozinho aqui só tem o proprietário aí que é o zé carlos aí mas vamos esperar que hoje a turma apareça aí tá então aí vamos ver o que vai rolar e esse vai ser mais um vídeo para o canal ciranda vídeo com vocês aí falou galera um abração aí fique com o vídeo aí divirtam-se e aí 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 vamos lá joão vamos lá pega pega meu Deus do céu vamos ver aqui e aí e aí tava filmando tá bom ou qual e fala uns três quatro anos atrás aí três anos e aí e aí nossa e aí aqui ó só aquela malinha de papelão do tamanho dessa caixa que tava lá no cantinho já dava nossa é mesmo hein não é verdade oi e aí e aí e aí e aí e aí e aí eu já fui premiado lá onde eu moro lá já teve três ou quatro explosão no banco do Brasil já fizeram um showzinho nós vamos fazer outro mas o dia que estouraram aqui Andrada tem um rapaz que mora lá na rua de casa ele tava vindo da Vila Rica lá de madrugada fizeram ele voltar pra trás? não é o de moto que fizeram voltar pra trás o rapazinho tava indo trabalhar na Vila Rica de moto não volta, volta, volta o rapazinho não pensou duas vezes já deitou a motinha e voltou que não tira pra trás nossa agora o que mora lá na rua de casa ele tem um gol ele falou que parou lá os botei já tinham ido embora até o andarilho catou o dinheiro enfiou dentro da mochila aí você vai ficar fora de CG gato tem forca gato lá Douglas? esse era aquele do combustível? é, tem forca gato lá? não sei, eu vou dar uma olhada às vezes tem eu acho que tem um esse aqui é aquele de abrir, né? de embreagem automática, né? esse é aquele que era com combustível, né? é, isso, isso vai dar uma embreagem aqui dentro também é embreagem automática foi tem, João? você puxa de um lado e do outro ele vai pra frente e vai pra trás? tem aí um só que é gato só pra frente, né? motor, é? se eu não tiver enganado lá na oficina não tem dois motores, né? reverso? reverso você sabe o que que é? os doidos ali fizeram eles colocaram o motor de helicóptero no carrinho é, eu sei não, mas o helicóptero não, o motor de helicóptero ele não é muito diferente desse aqui não, só que a rotação dele é alta, né? alguns é, alguns não não, o dia que eles colocaram a rotação é alta então, o que que aconteceu? não dá pra adaptar a bateria aqui nesse espaço? tá, mas eles vão testes hoje, né? ah, bom, é mais que um teste olha lá olha lá olha lá olha lá olha aí guia fica forte ah, é? é, enforca gato meio, meia boca tem que pôr dois tem que pôr dois põe dois tá meio lerdão, né? não, o resto tá tudo certo não, então vamos porque tem que ajustar aqui é só aqui, ó já se ajustou, né? não sabe essa raza aí, do que que é? do plano a única coisa que eu acho tem que diminuir um pouco tá muito brabo o Lenny hein, João? essa asa aí, do que você fez pra ele mesmo? não, é do Romildo essa asa fui lá na casa dele ontem eu sei, mas qual que é essa asa aí, Romildo? não, ele emendou uma asa com a outra ah, tá você só fez pra é, é, esses dois pedacinhos aqui era desse aviãozinho ah, entendi, entendi dois pedacinhos laranja aí era desse aviãozinho agora eles tão pôndo alumínio agora eles tão pôndo alumínio troca a bateria mas não vai trocar vai na vanderia aqui que vai dar a bateria tá gorda a outra ainda tem que ter essa amareta aqui não vai trocar lindo, ficou lindo essa carcaça é aquela uma que era minha, João? hã? aquela uma que era minha? o que? essa carcaça é você pegou lá? ah, dele lembrava mais leva lá e monta lá ah, dele lembrava mais esses trocos comprei pra você, tomei de voz isso aqui? esse corpiz, você lembra que eu comprei pra você? eu paguei pra você, pro rapaz e tudo lembra, então, esse aqui é o que tava em casa é ah, já, pelo menos não precisa manchar os outros é louco eu acho que eu tinha que pôr deprom aqui pra ficar mais grossinho ah, mas fica feio é, você dá uma balangada balangada mesmo aqui é muito fininho, né? fininho, cara aí, tio, rola teu aviãozinho porque nós vamos dar pra lá, né? dois metros, né? agora, pai, eu só tenho que experimentar mesmo é a hora que você forçar pra entrar no avião dá aí, João, eu vou guardar você dá umas palitinhas aqui vou guardar, eu vou guardar a área aqui é muito, a gente tem um deprom aqui na beirada isso, uns dois deprom cada lado entendeu, o CG? o CG tá certinho mas eu cortei dois pedacinhos o CG é aqui, ó vai um pedacinho aqui na frente e um pedacinho aqui vamos ver ah, vem, fica bom é só que é fino, é fino é fino vai, 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 relaxa faz igual fiz naquele lá, coloca dois palitos atravessados é um problema, João você liura aquele fio sai no meio, né? sai aqui, né? não, mano, põe o embrensado vai põe um cortinho aqui com estilete, João o fio sai de lado também só que eu vou pôr essa aqui, ó uma só que a minha é de duas, tá vendo? com a outra asa eu vou pôr essa aqui sozinha aí fica mais certo ah, não, não, é você entendeu? não, não, é agora o Alex vai voar não, eu sei, mas eu vou só pegar a decolagem aqui vinte e dois e meio é, vinte e dois e meio agora você puxa o balão agora o que quer é? olha o Alex arrumou de novo? arrumei ai, nossa senhora com o Super Bonder quebrou duas vezes essa você viu o vídeo do ele ainda lixou lixou, pôs um pedacinho bati lá naquela quina do barracão lá, ele deu o avião, o combustão deu só que tava com a eletro deu um mortal, caiu lá em cima do barracão pessoal, é o seguinte, ó a hélice aqui, ó já quebrou umas três vezes, né, João? já olha aqui, ó Super Bonder hélice de madeira quinze por seis marca Ternigy e aqui, ó a pontinha tava faltando um pedaço foi enxertado aqui um pedacinho, ó tá vendo? isso aqui também isso aqui é aqui, ó é trabalho do João aqui, ó ficou forte, viu? tem umas comédia aí, ó agora vamos ver essa coisa aí esse talon aí não é talon isso aí ó, com essa ferramenta que isso vai tudo, ó com essa ferramenta limpa até o ouvido, né tira até a cera do ouvido bom, o que que tá faltando aí pra esse avião voar? o CG CG agora chama ele aí, CG? e quem é o CG? Carlos, Carlos Gustavo? essa aí é aquela bateria boa? tá, tá certinho você não quis fazer negócio comigo? não, eu fiz com a Lex também o que que você trocou com ele? motor também certinho ah, ele tinha um motor mais forte? é, mais forte ah, tá certinho, cara é 7,5 dá 7,5 lógico cara, campeão mas agora, cadê o buraquinho? mas esse aqui tá mais pra lá que mais pra cá? e vai, põe a bateria aí não vai dar, não vai dar não vai dar não, João não deu, ó hum? deu não o seu jeito aí não dá, sai, não o bico é muito pequeno ah, tem que pôr a bateria aqui na frente tá, a bateria tá na frente a bateria, um pezinho, um motorzinho sobe só pôr a asa mais pra frente no bode? aí que cai a asa tem que ir mais pra trás bem pra trás mesmo essa asa tem que pôr em cima das varetas aí essa asa nós vamos tentar voar aquela aquela coisa lá com pedra dentro pra dar CG e subir aqui no morro pra pra filmar aqui de cima tão demorando muito, né? vamos ver o que vai acontecer tá bom aí, eu vou abrir, então não vai não é igual essa pretinha aqui, ó tá bom, né? ô, João tem que ser do barranco não, ele tá cheio não, joga lá, lá não você vai lá, ele fora? aí, vou achar eles você não quer jogar lá? eu vou pra eles galera aí, não você não quer jogar lá? você não quer jogar lá, não você não quer jogar lá mesmo, né? eu vou 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 jogar lá mesmo, né? Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 t é chique Obrigado. Vai trazer aqui na graminha? Aí, podia ter vindo aqui. Pousou na hora certa. Aí, Edu, pra você prender o bota, tem que pegar um desse. É. Ah, oito. Viu o cavia? É, tem que ser. É igual aquele que eu tinha pro Andrezinho que jogou lá. Só que não faz um 3D, tem que saber, né? O Andrezinho tá sabendo fazer 3D. Não, não é não. Ele tá com o motor errado. É o mesmo motor, rapaz. Puxa, aqui a motora que eu conheço. É o mesmo motor, João? É o mesmo motor. Não é? O Andrezinho tá sabendo fazer 3D. Eu acho que aquele avião, ele tá correndo muito. Então, ele tá com a hélice errada. O passo da hélice deve tá errado. Ah, mas... É o mesmo motor, ó. Aí, João. É o mesmo motor. O aviãozinho lá no plano, mas nem com a vaca truça, ó. Olha aí que já passou pra cima de mim, cara. Só tá alto pra caramba o aviãozinho num plano, ó. É o mesmo motor. É o mesmo motor. É o mesmo motor. É o mesmo motor. Seria por cima da hélice. Vamos lá o coiotinho de novo Vamos voar com ele de novo É que o Valdeci é manco, pra ele tá normal Sem motor hein Ó o docinho, ó o docinho 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 Deixa eu ver se é esse acionzinho aqui, de longe, né? Você tá fazendo alguma manobrinha com ele? Primeira vez que eu vou voar com ele. Ah, então, a gente chegou. Releu. Releu. Eu não sei, ele que... Configurou o CV, é... Configurou o CV, é... Olha só, eu fiz um voozinho com ele lá e tava muito... Tá indo, né? Finalizou, agora eu vou ter um. Coioteinho, passando. Vamos vir pro pouso. Vim aqui pro pouso. Vão trazer, na boa. Aí... Na grama ele dá uma paradinha, mas... É assim mesmo. É isso aí. Ai... Vamos desentortar aqui, que é a rodinha, o arame da rodinha. Agora nós vamos curtir lá o povo. Os maritaca aqui já voaram. Então, é isso aí, gente. Vai pousar já, Romildo? Não. Ah, tem tempo ainda, né? Já deu o quê? 20 minutos ou mais? 20. Do que? Tem tempo ainda. Apsinha. Ali, João, a gente vai a bateria? Na bolsinha atrás, ó. É, dá outra vez. Você não viu o dia que ele trouxe outra vez? Não. Acho que ele não trouxe aí. É. rapaz que esse motor aí voa qualquer coisa, até o tijolo voa o motor é forte, isso aqui tá aqui do rio, olha, é um grafio, tem razão a bateria fica tomando lá pra trás aqui tá com cheiro de leve junto não, não é piscando, isso aqui tá dando curto na antena, piscando LED, pra pegar fogo né João, pra pegar fogo vai Cajão, hoje tá bom pra ele voar com aquilo o seu tava com mais de... nossa, ele parou no ar é mesmo, Romil não, não comei... peraí, tá meio farinha, um pouquinho circular parece um urubu, vai cuidar de preto, aquela zona grande o motorzão levanta, destroça tudo aqui ele tá um pouquinho freado ainda, tem que soltar um pouquinho... nossa área é muito mais estável não, ela é já feita pra ele mas se o Valdir fazer mais larga com o mesmo perfil, as pontas, fica a mesma coisa, ele tá mais pra mim desligado desliga, tá bom aí já é de verdade né não, não tem desculpa hehehe puxa o profundor aí aí vai voar sozinho aí vai voar sozinho tá dando de lado ah, plana, né João? plana, olô, tô vendo já não, não tem nenhum urubu no céu mais ó ele tá com o profundorzinho puxado, né por causa da... a vela que doando aqui você vai? sim mas esse... esse aileron dele responde rápido ó aí o 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 Obrigado. 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 Agora saiu a pérola. O zoom. Obrigado. Acho que está indo certinho, hein? Vamos lá. Praia. Rio de Janeiro está aí. É bonito. Gosto. Já saiu. Já saiu. Aqui é. Também corte. Bom, galera. Mais um vídeo aqui do canal Ciranda Vídeo. Terminando aqui com o pouso do Paraglide aqui. Nosso amigo aqui do Rio de Janeiro. Comandante Sproviere. Fica aí mais com o vídeo aí. Não esqueça de dar seu like no canal aí. Deixe seu gostei. E quem não se inscreveu. Se inscreva aí, gente. Tá? Mais um dia aqui em Andradas. Feriadão de 7 de setembro. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Valeu. Roda Ciranda. E aí